MÚSICA 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 Ademus 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 Ac scalp Ademus Saca, saca, saca Não se nega deite, não se nega deite Não se engana em 60 segundos, não se engana em banque Ah, baby, ah, na, na Não se amar o malha, não se engana em estrada Kuale gete, kuale gete, man, kuale gete Kuale gete, kuale gete, kuale gete